É com a doido! Nós somos do... Moleque Né Doido! E a gente tá aqui pra fazer um apelo muito importante. O mundo inteiro enfrenta a pandemia do novo coronavírus. E aqui no Maranhão, cada um tem que fazer a sua parte. Nós cancelamos as cenas finais de Moleque Né Doido em respeito aos profissionais, produtores, atores e sociedade. Siga todas as instruções repassadas pelas autoridades de saúde. Não seja vacilão, não caia em fake news. Busque informações oficiais através do governo do estado e autoridades competentes. Ah, e a gente não tá de férias. Não é pra ir pra restaurante, bar e nem jogar futebol na praia com os amigos. É pra ficar em casa. Exercite sua mente, leia livros, assista filmes e principalmente, curta a sua família. Esse momento logo, logo vai passar. E a gente vai poder se abraçar novamente. A gente vai vencer essas juntos. Ou melhor, separados. E aos profissionais de saúde, a nossa salva de palmas. Isso é isolamento social. O cálava, pra ficar que não é esse, pra ficar que não é esse. Pra ficar. O cálava, pra ficar que não é isso. Próximo.